Sim, chegou o CR da Saori Kido aqui no servidor chinês e eu posso falar pra vocês que está muito, muito da hora mesmo e provavelmente ela tem chances aí de mudar o meta, ou seja, de tirar alguns personagens que atualmente são metas no servidor global que podem deixar de ser. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Lensang, Saori Kido e bora conferir o CR da Saori, que dá 800 PV pra sua conta. 800 PV é isso, é o bônus dela, 6 peças. Infelizmente, vamos conferir o bônus dela. Lembrando que com o seu CR agora é interessante deixar uma espige nela. Aqui nós temos 200 de não sei o que, que é... aonde que ela usa aí essas florzinhas de Jesus aí? O vestido dá 1% de alguma coisa, temos o cetro que dá 20 pontos de alguma coisa, temos o sapatinho da Cinderela, 200 pontos de alguma coisa, 1% de não sei o que, o seu treco aqui, né, pra ela emagrecer, e o seu colar, negócio de pescoço, mais 200. Pelo que pareça, não ganha nenhum despige. É porque aqui tá em... não sei como fica escrito assim. Quando é o símbolo, eu consigo decorar alguns. Quando não é símbolo, eu não sei o que que é isso. Mas esses são os bônus dela aí, aparentemente, não temos nenhum despige. Aqui foi o evento de lançamento, né, dela. Então vamos tentar pegar o vestido. Tem cara que não vai ser o vestido? Mas, uh, 600 poeira, hein? Bacana, esse aqui não vem no global, né, esses eventos aqui do Yodinha. Infelizmente, aqui eu só cliquei aqui e ganhei um tanto de recompensa, ganhei, acho que essa daqui de baixo, com o regime avançado, a de troca aqui, e acabou. Esses são os eventos dos chineses quando não tem banner, então os chineses devem flopar disso. Ou tem banner e fica feliz, ou não tem banner e você tá muito triste. Agora eu vou mostrar o treinamento dela pra vocês verem como que funciona a gameplay dela. Depois eu vou mostrar uma replay e, por fim, vamos finalizar com uma lutinha dela, fechou? Então, aproveita esse momento pra deixar o seu like, a sua inscrição, se você compartilhar, se você tá curtindo a vibe do vídeo, a gente entrou também no treinamento errado. Inclusive, esse vídeo eu tô gravando em live. Se você ainda não me segue lá nas lives, link na descrição, pra você bater papo com a gente ao vivo, tocar uma ideia ao vivo também. Então vamos lá, esse aqui é o da Saori. Então a Saori, ela veio não somente com o seu CR, mas veio com o seu balanceamento também. A Saori, ela deve chegar em outubro junto com o Shura, se o Doku Divino for lançado nesse mês. Senão, ela vai chegar com o Doku Divino mês que vem, né? Então bora lá, vamos falar aqui das suas skills. Aqui não tem tempo. A primeira skill, ela tá reduzindo 20% do ataque físico e cósmico do alvo, isso é balanceamento, e 3 rodadas caiu para 2 rodadas. E é isso. A sua segunda skill, o cara do CR, que ela vai virar curandeira, é a skill principal que você deve upar, no meu ponto de vista, agora, ela vai curar, né? Toda vez que o inimigo tiver uma ação, você cura. É tipo o Hypnus, né? Causando dano. Ela só pode curar até 2 vezes, por exemplo. O Milo tá ali pra mostrar. O Milo no terceiro ataque, ela não cura mais, a contrário do Hypnus, que cura eternamente. Então, tem uma diferença aí. Ela ativa, fica por 2 rodadas, tá? E não adianta você dar o duplo turno pra ela, que ela sempre vai curar a mesma coisa. É como se ela colocasse um buff em todo mundo, e acabou. Beleza? Lembrando, ela é incontrolável, né? Da sua passiva, então ela sempre vai curar. Mesmo o inimigo querendo controlar, ela não vai conseguir. Isso é muito top da Saori. E outro detalhe, ela tira todos os top do inimigo, e inclusive, é isso que ela pode mudar no meta. Tira invisibilidade. Eu não cheguei a testar com o time de Jafrodite, porque eu não enfrentei oponentes que utilizaram o time de Jafrodite. Pode acabar com a time de Jafrodite no meta, ou seja, o Orfeu vai ficar visível com a Saori. Olha, mais um ponto positivo. Mas eu testei contra o Milo e contra o Kano. O Milo tá aqui, vamos fazer ele ficar invisível. Não tem como você selecionar mais um aliado seu. Eu não sei se ela vai purificar os seus aliados, tá certo? Então, cheguei a encontrar. A gente vai enfrentar aqui, na replay, Joga Divino. Vamos reparar isso. Milo Divino está visível. Então vamos lá, atacar aqui o Milo Divino. O nosso Ik Divino. E, cara, um Kano de Gêmeos também é, ou, olha só, atacou, curou, atacou, curou, atacou, não vai curar. Então essa aí tem um limite de duas ações, tá certo? O que você vai fazer? Na sua segunda ação com a Saori, você vai colocar a vitória abençoada. Então vai ser essa a barba da Saori. Vitória, é... Ah, eu esqueci o nome dessa skill. E a vitória abençoada, que é o Revive, né? E isso aí, cara, ficou muito top. Mas aqui, na verdade, eu dei meu misplay. O que que acontece? Era pra eu ter tirado a... Visibilidade do Milo, pra o Ik atacar o Milo, né? Mas enfim, isso aí é um pouquinho de Saori. Não vou completar essa aqui, que vai demorar pra caramba. Então vamos agora pra replay. Depois eu vou fazer uma gameplay com vocês do time, que eu estou testando aqui a minha Saori. Cara, tá top. Lógico que o Ofeu tá incomodando, o Ofeu tá incomodando, né? Mas vida segue a seita que o Ofeu tá no meta, mas... Tipo, na segunda rodada, já vai dar pra usar o... Ela já deve começar a curar, talvez, na segunda rodada. Dependendo aí do tanto que ela vai curar na rodada 1 também, né? Por isso que é interessante a Saori ser rápida agora, né? Antigamente a gente usava ela sincronizada com alguém que a gente gostaria de proteger. Então na rodada 2... Não vai ser na rodada 3 que eu vou usar a cura dela. Vamos ver se ela vai curar o selo do Yoga Divino. Porque o selo do Yoga Divino pode ser purificado, tá? Tome a conta, pra quem viu o vídeo de invocações do Doku Divino, se você não viu, vou deixar meus cards, cara. Tem o Milo Divino no banco, cara. Top das galáxias. Aí, ó. Tá curando. Ela vai ficar muito top com a Juni, tá? Ela dá resistência de status nos aliados ainda, né? Com a sua passiva, mas... Não fez diferença nenhuma na luta. É 150% de acerto de status que o Yoga Divino tem. Ou nossos aliados que tem 0% de resistência de status, né? Bom, olha só. Olha o dano que ele causou, mas a gente vai continuar a curar. Porque esses inimigos aí, suporte... Só tá curando, velho. Só tá curando. Ó, vamos lá. Viu? Já ativei aqui a vitória abençoada. Curou. Aí, ó. O Orfeu, né? Neutralizou a cura do Odisseus todinha. Então, o time do cara tem dois para ver, né? Punk e Pacarão. Ele tentou... É... Condelar a Saori, mas a Saori é imune, né? Na passiva dela. Independente do level. Você pode deixar... Level 1, que ela é imune a controla. Isso é muito bom. Ao contrário da Pandora, que pode ser controlada, né? O... Hipnos, ele consegue... Curar, né? Até passivamente. Mas, enfim. Mas ela vai ser uma cura muito boa, hein? Principalmente com o Júlio. Porque como ela vai curando pouco, né? Mas várias vezes, aí vira... Pontos 500. Aqui, ó. Eu vou ver se vai purificar aqui, ó. Purificou o gelo? Eu acho que não. Aqui, ó. Tá? Esse aqui é o símbolo do gelo, né? Parece que ela vai perder a purificação. Ficou um defeito aí, mas enfim. Ó. Nosso inimigo ficou aqui invisível na próxima rodada. Eu vou usar a skill de furar. E o Kano vai sair da sua invisibilidade. Cara, a Saori tá, assim... Fenomenal, velho. Fenomenal. Pra quem não quer gastar livros no Hipnos. Pra quem não quer gastar livros no Odisseus. Embora o Odisseus também é interessante. Mas o Odisseus, eu acho que ele brilha mais sem a Júnior, né? Com o Júnior eu gosto mais de Hipnos e provavelmente a Saori. Outra vantagem da Saori é que se você tem muita Saori skida aí na sua conta. Ou se você já quiser adiantar também alguns upskills dela lá no Mercado Arena de Honra. Cara, talvez você pode ter uma Saori aí sem gastar livros. Aí ele que já sai da invisibilidade, né? Mas... Eu botei aqui pra... Ah, deve ter dado um zoom aí. Não sei. Não sei se eu vou editar o vídeo. Mas aí é isso. Sobre a Saori Kido, tá? Agora nós vamos... Eu vou perder aqui que vai ter uma hora que ele na violência de jálido ele vai... Congelar aqui a minha... Ah, ele congelou, velho. Passando a Saori Kido tá pensando pra nada aí. É só derrota. É só derrota. E o Kano vai eliminar minha Juni e ainda vai eliminar o meu Nilo de Vila, velho. Tipo assim, o RNG tá todo favorável pra eu perder. Eu acho que vai durar isso aqui, ó. Vamos ver. Eu dei a vitória abençoada aqui, ó. Porque agora ela tá fantástica, mas sem a Juni fica um alvo fácil, né? Ela não consegue curar muito os aliados. Mas aí se não fosse o Kano, se fosse o Malone, por exemplo, seria efetivo, né? E na próxima vez ele vai eliminar o Lofeu e vai no Kano. Então a vida segue. Então vamos resetar aqui, né? E começar uma luta. E deu pra mostrar bastante o potencial da Saori Kido nessa luta. E como é que ficou o seu hype pra Saori? Eu achei ela muito top. Principalmente pra quem ainda não tem um curandeiro na conta. Top, bem upado. Pra quem tem vários Saori Kido e não sabe o que vai fazer com ela. Tem aí vários upskills gratuitos pra quem tá começando o jogo agora. Já vai aí farmando que no PvE, principalmente, eu acho que ela vai ser em algumas situações como mangá, modo história. É mais interessante do que a Pandora quando o inimigo não tiver curandeiro. Sério que eu vou enfrentar esse time aqui? Vou pegar a vaquinha? Vamos pegar a vaquinha. Porque eu já mostrei aí eu sendo derrotado aí pra vocês. Isso se o inimigo não desistir, porque a taxa de desistência aqui também é da hora, né? Pelo menos eu tive uma vitória aí, ó. Saori Kido já lutou, porque o inimigo sabia que não seria capaz de me vencer como a Saori Kido na formação, né galera? E eu gostaria de ouvir de vocês, como ficaria a tier list de curandeiros seus atualmente? Que quando lançarem a Saori Kido, eu posso até atualizar aí a tier list de curandeiros também, né? Eu já tenho aqui no canal, inclusive eu vou deixar de caber nos cards pra vocês darem uma conferida. Olha, temos um Doku Divino. Temos o Orfeu, que é a flopagem aí da Saori, né? Acho que vai ser o maior counter da Saori, vai ser controlarem a June e ter o Orfeu aí que brilha menos. Mas vamos ver o que o cara... Ah, ele tá usando o combinho do Orfeu, mas... Ó, boa, boa. Vamos conferir agora se vai ativar na atividade de Aphrodite caso a Saori sobreviva. Caso o meu Orfeu também sobreviva. Ah, não sobrou energia não, né? Ah, sobrou por quê? É o Doku, gente. Tô falando, cara, o Doku é fenomenal, galera. O Doku é fenomenal. Não sobrou por Feu, menos mal, né? Mas o cara aumentou o Speed todinho aqui, eu devo perder essa, mas... Enfim. O que o cara já fez comigo, velho? Que loucura. Vou tentar aumentar minha defesa aqui. E ainda vai bloquear a cura, né? O C ainda vai atacar mais uma vez. Aonde que ele causou dano ali, gente? Ah, ele causou dano do... Finoz ali, eu acho. Tava com selo, nem reparei. É tanto dano aqui, ó. Ó. Vamos tirar a invisibilidade aqui dele. Ai, timidez de Aphrodite, gente. É. Olha lá, só que aí vai curando. Aqui eu só vou até o Milo, né? Aí temos que esperar terminar aí a josta do... Por Feu, velho. Tem essa, hein? Eu devo eliminar aqui primeiro. Ah, tem um Hypnos também. Cara, tem que eliminar muito personagem aqui. O lance aqui é estacar. É, a roca do chinês não é tão boa do a roca do global. Mas aqui, ó. Já cancelei a cura do... Do Orfeu toda na roda da 1, tá vendo? Do time do cara com um time que tem personagens lentos aí. Já dei uma quebra de cura dele aí. Isso no Orfeu nível 5, né? Ó, lembrando, essa orelha é imune. O selo é aplicado, mas os efeitos não são aplicados. Posso colocar aqui. É, pra o Kiki tancar e tal. Porque o dano dá pra ele também, né? Aí, viu? Agora ele já começou a curar. Aqui no Orfeu. Agora vai ter mais possibilidade de alterar o Orfeu, né? Porque hoje uma das minhas principais jogadas é deixar o Orfeu escondido. Só que vai demorar um pouquinho, né? Já que essa Orfeu, como eu disse, vai chegar aí em outubro. Bom, a gente já igualou. Aqui não, tem a Atena, né? Em setembro, que vai ser a próxima... Deve chegar aí nas próximas semanas. Depois chega aí a Orfeu. Tem que eliminar ele, senão a gente tá ferrado aqui, né? Tá mais uma Roca. Ah, sério? Que não ativou Roca? Gente, não. Esse jogo é beira o ridículo. Quando quer que a gente perde, velho. É isso que acontece. Vamos lá, vamos curar de novo. Ah, ela aceitou enfraquecimento. Por que que aceitou enfraquecimento? Não sei. É coisa que a gente tem que descobrir, né? Vamos atacar aqui, então. O cara vem com hipnos, todo... Aí eu tenho que lembrar, né? De fazer isso daqui. A rodada ímpar, né? Vamos começar. Um, três, cinco. O velho tem que ativar a cura, né? Olha, ele aplicou o efeito de anticura novamente. O... O amigão. Aí quebrou as pernas, né? Do meu nilo. É, quebrou, né? O... O lorão não conseguiu fazer muita coisa assim. Mas é isso. O que que vocês acharam dessa Orquídea? Eu achei... Da hora, velho. Tô muito rapado com a Saori. Comenta aí. Quero ver o que que vocês têm a dizer. Os possíveis combos que vocês já planejaram fazer. Ou se vocês não gostaram. Não acharam ela interessante. Também. Tem gente que não deve gostar, né? Mas gostaria de saber da sua opinião. Então, para mais vídeo, que vocês estão ligados. Vai ter alguns indicados nos cards. Vai ter esses aí na tela. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho